Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Eu salto a amada igreja com a paz do Senhor! Glória a Jesus! Estou feliz por essa tão grande oportunidade. Agradeço ao meu Deus, ao nosso pastor, à sua esposa, a direção e esse conjunto tão lindo para Jesus. Glória a Deus! Não sabemos viver sem esse Deus. Glória a Jesus! Sem o seu amor, sem o seu poder, pode soltar. Ele é a nossa força. Enquanto nós estamos aqui, o nosso Deus, Ele trabalha por nós. Aleluia! Glória a Jesus! Não sirvo pra viver, Senhor, sem o teu poder. Não sirvo pra andar, sem tuas mãos pra me guardar. Não sei pra onde, teu amor, é o meu refúgio. Debaixo das tuas asas, Deus está. Todo meu lugar mais feio. Não sirvo pra andar, sem respirar. A tua essência é impossível, Deus, viver sem a tua presença. Não sirvo pra viver, longe do teu amor. Já decidi pra sempre, sou o teu adorador, Senhor. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sempre adorar o adorador. Aleluia! Glória a Jesus! Ainda que eu sou pra Deus, escolho te adorar. Mesmo com amigos, escolho te adorar. Tu és a minha vida, eu escolho te adorar. Ainda que no vale escuro, quase a morrer. Escolho te adorar, oh Deus, pra sobreviver. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sem te adorar Sem te adorar, sem te adorar, sem te adorar Um adorador Não serei capaz de viver sem te adorar Não serei capaz de viver sem te adorar Não serei capaz de viver sem teu amor Não sobreviverá sem te adorar Um adorador Um adorador Um adorador Sem te adorar Sem te adorar Não sobreviverá Eu sou o teu adorador Não serei capaz de viver sem te adorar Amém! Glória a Jesus!